Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, galera, no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente Pois hoje eu irei mostrar pra vocês alguns recebendinhos que eu ganhei do YouTube E eu espero muito que vocês gostem, então deixa mais like no vídeo, se inscreve no canal Ativa o seu dedo na educação, porque se você não fizer tudo isso, eu vou te pegar de noite, hein? Ui, ui, ui! Então, sim, bora pro vídeo Eu não sei qual eu vou abrir primeiro, por causa que tem duas opções Por causa que eu tinha ganhado um presentinho antes do YouTube Só que daí eu não tinha gravado e daí acabou que acumulou dois presentinhos Então, eu acho que eu vou começar primeiro pelo branco, porque me chamou a atenção E também, ele é perfeito, o branco Então, ó, vamos abrir, só que eu vou ter que pedir ajuda da minha irmã Por causa que é complicado essa situação, eu fico no céu Meu Deus Consegui! Aê! Vamos abrir, então, ó Pelo visto, é uma coisa bem grande, hein? Eita, bebês! O que que você ganha que tem aqui? Deixa eu colocar aqui a caixa Pra ficar melhor, né? Uou, vamos abrir? Nossa, cara! É uma bolsa, gente! Eu amei, sério! Que fofinho! Primeiro, vamos abrir a caixa e depois a gente vê o que interessa por causa que, gente, olha que perfeição isso! Enfim! O que interessa, né? Que é a bolsa! Olha isso, cara! Ó, ela é assim, é... na frente e atrás dela, ela é desse jeito! É uma vibe bem... não sei explicar, gente, a vibe, mas, cara, isso é perfeito! Imagina, você tá em alguma viagem, em alguma escola, você vai com uma moça e depois você vai trabalhando, tá bom? Então, vamos ver como que ela é, se ela é espaçosa ou não e se vale a pena usar, né? Vamos lá! Alguns momentos depois... Gente, ela é muito espaçosa dentro, olha isso! Nossa, dá pra muita coisa aqui dentro, hein? Isso é uma vibe mais de viagem! Olha isso! Eu achei que não vai dar muito pra ver, mas... Ela é desse jeito! E tá incrível, hein? Aí também tem um bocinho aqui da frente, eu só não sei onde há! Aí, foi! E aqui tem outra bolsinha! Esse bolso é mais pequenininho, mas dá pra colocar muita coisa aqui dentro, tipo... Escolha de dentes, etc, se você for fazer uma viagem com essa bolsa! Ó, gente, eu amei muito! E eu queria agradecer pelo YouTube! Pelo presente, eu amei muito essa bolsa, eu adorei! E isso aqui não é nem de algumas que a gente vai mostrar ainda, né? Por causa que ainda tem mais presentinhos pra gente amostrar, beleza? Eu só vou fechar aqui! Agora vamos abrir a próxima caixa, que é o último presentinho que a gente tem que amostrar! Aham! Sim! Esse daqui é um presente pequeno, só que é mais detalhado, tá ligado? Olha isso! Que incrível, gente! Ela é muito grandinha, tá ligado? Deixa eu tirar aqui essa caixa. Vou deixar a caixa ali, ó! Olha isso, gente! Que lindo, cara! Que lindo! Que perfeição! Ó, tem esse cartazinho aqui que você pode entrar, creator de boa. E isso aqui é silêncio creator gravando, que é inclusive isso que eu tô fazendo agora, né? Aí você coloca, tipo, na porta, se você tiver um lugarzinho de gravação. E daí você coloca lá pendurado. Pode entrar, creator de boa! Gente, isso aqui eu adorei, isso vai servir muito. Eu vou colocar isso aqui no meu quarto. E agora vamos ler aqui mais outra caixinha do YouTube Shorts. Porque eu amei! Vamos ler com calma agora pra gente não errar nada. Porque eu sou que a criatura é misericórdia. Olá, creator! Sei que 2022 foi um ano desafiador, porém suas contribuições tomaram o YouTube Shorts em um lugar ainda mais divertido. Como forma de agradecimento por tudo que você fez por nós, estamos te enviando um presente especial. Estamos honrados em ter você e nossa plataforma e espero que 2023 seja um ano ainda mais produtivo e criativo pra você. Agora eu vou mostrar o principal, que é o presente, por causa que a gente não recebe só a carta, né? Só que eu fico mais empolgada pela carta e é sobre isso. Gente, olha isso! E aqui dentro temos uma câmera. É suporte de câmera, na verdade. Eu só não sei como é, porque eu nunca tive esse negócio. Por causa que eu não tenho câmera, né? Mas eu acho que eu vou comprar pra utilizar esse negócio aqui. É um suporte de câmera. Gente, eu amei muito. Ficou incrível aí que tenha escrito YouTube Shorts. Gente, esse presentinho, ele arrasaram. Olha aí, isso aqui é perfeição. Depois eu mostro pra vocês com calma. Eu vou pegar no celular e daí eu mostro pra vocês. Ó, isso aqui é uma mini rig light. Gente, eu descobri que tava descarregado. Quem amou? É sobre isso, gente. Eu tenho muita sorte. Obrigada mesmo. A gente também tem um negócio pra carregar também, né? Por causa que você não vai usar só um negócio que não vai estar carregado. Mas foi tudo isso que eu ganhei do YouTube Shorts. E agora eu vou mostrar pra vocês um exemplo de como colocar a câmera e etc. A gente pode usar como desse jeito ou também assim, ó, gente, ó. Aí você abre aqui as perninhas do negócio do suporte. Aí fica uma coisa bem... Muito bom pra gravar. Sério, eu amei muito. Lembrando que ele ainda... Nesse suporte a gente pode crescer as perninhas dele, né? Caso você queira gravar o jeitinho, né? Gente, eu amei muito. Isso aqui é perfeito. Isso aqui vai ser muito útil. E, gente, eu queria agradecer pelo YouTube Shorts. E quanto... Gente, a vocês também. Vocês são incríveis. Vocês também estão fazendo parte desse sonho. Eu amei muito os presentinhos. E, cara, eu vou usar a bolsa. E eu vou mostrar pra vocês se eu for viajar, sair pra algum lugar. Aí eu vou mostrar pra vocês a bolsa lá no meu Instagram. Que o nome é... Clara Games, oficial, tudo junto, beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês eu utilizando essa bolsa, tá bom? Caso eu saia e etc. E a câmera vai ser especificamente pra gravar pra vocês. Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. E tchau, tchau.